Fala galera do mistério, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem é o seguinte, aqui você sabe que os vídeos mais bizarros chegam para mim Então chegou esse vídeo aqui, uma cobra engolindo uma presa numa velocidade incrível Mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Acompanhe o vídeo Todos nós sabemos que as pitons e sucuris são capazes de engolir presas grandes E esse vídeo não só chamou a atenção pelo fato da cobra ter engolido uma presa grande Mas numa velocidade incrível, já pensou? Poderia ser um ser humano Eu vi esse vídeo e falei, meu Deus não é possível, uma cobra desse jeito aí É muito estranho esse vídeo, comecei a desconfiar O vídeo foi compartilhado por inúmeros sites e redes sociais Uma página do Facebook chegou a ter mais de 27 milhões de visualizações em poucos dias Mas será? Será que esse vídeo é real? Vamos saber agora Bem pessoal, a cobra parece ser uma piton birmanesa Ou uma piton das rochas indiana Mas existe um detalhe que foi descoberto por pessoas que desconfiaram Examinaram minuciosamente esse estranho vídeo E eles descobriram o seguinte O vídeo foi alterado Além de ter sido acelerado Foi colocado em sentido inverso A cobra estava na verdade Vomitando o enorme animal que ela engoliu O vídeo original é esse aqui Foi gravado no distrito de Pune, Maharashtra, na Índia Onde os moradores locais realmente forçaram Uma cobra a regurgitar sua refeição As cobras constritoras frequentemente passam meses Sem comer nada Depois de ingerir uma grande refeição Mas o processo de digestão pode levar muitos dias E por causa do barulho e interferência da multidão reunida A cobra acabou regurgitando Um dos moradores chegou até a acariciar o corpo da piton Que começou o processo de regurgitação Cobras estressadas muitas vezes Vomitam refeições recentes Como um mecanismo de defesa Presumivelmente é mais fácil fugir Sem uma refeição grande em sua barriga No final a piton teria sido devolvida A floresta Em boas condições Depois da chegada de um biólogo Bem pessoal está resolvido o mistério desse vídeo Que tinha me deixado também intrigado Quando eu recebi no whatsapp Valeu É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo Porque aqui você sabe que os mistérios não tem fim A parte distracting É isso aí Bem pessoal Quando vocês tentam ver A gente sentared Para a galera Para a galera Como uma 간opilha Eu tenho acesso a todos Pra gente Eu tenho A gente Mas vou Eu tenho Eu tenho Eu não Eu Ten Eu Eu� Eu financial A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL